Música 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 Mas como é que você sabe que eu estou chamando? Música 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 Esse som de você fungança vai sair aqui Música Música A ponte Agora isso aqui é um saco que foca e desfoca Música Música A gente vai passar duas vezes. Auto Sols aí. É, é tudo bem. A gente vai fazer. A gente vai fazer. A gente vai ficar perto de uma vez. O que é a gente vai ficar? Eu sei se você achava melhor agora. Como é que a... Nossa, eu já ia abrir! Isso. Não, mas aí... Está aí com o som direito Kirotoi Aqui é o Lago Norte Não, Lago Sul Aqui é o Lago Sul, que é o final do Lago Sul Não, Lago Sul Tem mais que tinha pra lá Em poucas palavras, Brasília significa o que pra você? Graça Eu não sei O Lago Norte é criativo Fala alguma coisa para eu terminar o vídeo Hã? Fala alguma coisa para eu terminar o vídeo Não, não sei se acaba Não, não sei se acaba Ahahah Não sei se...